Cada dia tem uma página, não é verdade? A cada hora um novo textinho, a cada minuto uma palavra diferente, né? A mudança, ela faz parte da vida. E tudo aquilo, né, que hoje encaramos como garantido, vamos fazer assim, ó, garantido, né? Amanhã pode já não fazer parte do nosso caminho. Então nunca troque aí o que mais você quer na vida para aquilo que você quer mais naquele momento. Às vezes, aquelas coisas que você quer momentâneo só passam tão rápido. É momentos mesmo. Momentos passam muito ligeiro, mas a vida, ela continua, entende? Então, queira sempre aquilo que você vai ter para o resto da vida. Não é melhor do que aquele negócio que é momentâneo? Ah, um negócio tão momentâneo, acabou, acabou, tchau. E aí? O que você levou de bom? Nada. Nada. Entendeu? Então vamos embora, começar hoje o nosso dia, né, refletindo naquilo que a gente tem, que a gente quer, né, que a gente quer conseguir conquistar, né? Para que a gente lá na frente, a gente realmente, né, leve para consigo, né, conosco, né, aquilo que realmente é bom para a gente, né? Não aquelas coisas momentâneas. As momentâneas, é como eu falei, passam rápido, que ficam ali só naquele momentozinho e pronto. Tá bom? Reflito sobre isso. Olha só, gente, todo dia...